Você sendo um músico profissional, você entra na igreja? São duas coisas, né? Ou chama a atenção Pô, caraca, que legal que a gente tem um músico Ou não, né? Putz, que saco Mentido Primeiro, acho que você entra na igreja e diz Não, eu sou mentido Enfim O pessoal abraçou, a cooperadora abraçou Gostou muito, assim E não tinha encarregado Ah, não tinha Eram outros encarregados que estavam tomando conta Entendi Aí a gente casou, enfim Aí a promessa que meu avô falou pra mim Aconteceu Aí foi levantado E eu adoro, gosto muito